Vai lá, Bruna, vai lá Eu tô filmando vocês, sabia? Que camada de idiota Eu tô gravando elas, olha aqui Tá de sacanagem, cara, molhou minha calça Ai, eu também tenho que pegar minha calça por isso Não Perfeito, velho Olha Gente, a menina que ele tá fudido Ai, que nervoso